É, ó, vai ter que comer as coisas lá, é. Se tiver grilo, come. Se tiver escorpião, come. Ué, se tiver minha filha, comeu escorpião preto. É, tem gosto de camarão. Tem. É. Isso. Grilo. Apanhado. Ah, sangue junto. Ah, é do caramujo. É. É, então, ainda aí você vai... Você pode pegar uma coisa local lá, você tá ferrado. Vou analisar. Coisa crua, não é bom comer. Coisa maior que seis centímetros. É, verdade. Juro dizer. Não sei, gay, acho. Virilinho. Vai por aqui, Virilinho. 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 Que impedeça? É, só não abusar na coisa local, porque cê sabe, é como cê ir pro nordeste, que comer alguma coisa cê ficava passando mal, né? Seu organismo não tá preparado. Olha lá, o Zuma voltando, olha lá. Olha lá o Zuma. Júlio. Então, ó. Ata, tá, tá. O Zuma voltando. Seu organismo é o Zuma. Seu organismo é o Zuma. Seu organismo é o Zuma. E aí o Zuma. Ah, tá bom. O Zuma. O Zuma e o Zuma. Isso aqui tem um maracujá lá que eu acho que chama quino, também é uma delícia, só tem lá. É, tem coisas que só tem lá. E o rio eu acho que é de lá. É, bichia também de lá. É, isso aí, quanto a isso não é problema. É, não é problema, não é problema, mas é pra quem morar. Eu alugento quase um ano. Então eu vou encontrar uma coisa que tem aqui.